O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontrou hoje com o presidente Jair Bolsonaro pela primeira vez depois do vazamento das mensagens atribuídas a ele e ao coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, na época em que Moro era juiz dos processos da operação no Paraná. O ministro foi chamado para dar explicações no Senado. O ministro decidiu ir ao Senado na próxima semana esclarecer as conversas vazadas. A data foi marcada para o dia 19. Uma oportunidade para que ele demonstre a sua lisura e correção como juiz federal. Na Câmara, oposição e governo querem CPIs, o governo para investigar quem grampeou os celulares. A oposição quer apurar o teor das conversas e pede o afastamento do ministro do cargo. No fim da tarde, os ânimos se exaltaram. As atenções estão voltadas agora para novos diálogos que devem ser revelados nesta quarta-feira. Hoje, o ministro foi chamado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma conversa. A reunião foi rápida e ocorreu no Palácio da Alvorada. Moro esclareceu os fatos ao presidente. Disse que a Polícia Federal está no caso. Bolsonaro voltou a assegurar a confiança no ministro. Depois da reunião, os dois foram juntos ao Clube Naval. Na cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Naval, Moro e Bolsonaro ficaram lado a lado. No início da tarde, Sérgio Moro foi ao Senado, onde almoçou com os senadores e se defendeu dos vazamentos. Na saída, ouviu críticas. O deputado David Miranda, do PSOL, marido do jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, que divulgou as mensagens, recebeu e-mail com ameaças. O SBT Brasil teve acesso ao texto com exclusividade. O autor fala que vai usar atirador de elite para explodir a cabeça da mãe do deputado. E alerta, veja que não deixamos nenhuma evidência forense sobre a galinha preta desossada da Marielle Franco. Por fim, o autor da ameaça pede depósito de 10 mil dólares em bitcoins, moeda digital, em uma conta indicada até o fim do mês. O texto é assinado por Unidos do Realengo, Marcelo Vale. A Polícia Federal já foi acionada. Em julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski votou para que sejam anuladas as prisões de condenados em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A decisão passou para o plenário e terá agora que passar pelo voto de outros 10 ministros, mas a data ainda não foi definida. Já o julgamento do pedido de liberdade do presidente Lula, que estava parado na segunda turma por pedido de vista, foi liberado para votação no próximo dia 25.